Queridos irmãos e irmãs, bom dia com o Fim Galvão, hoje é terça-feira, dia 18 de junho. Vamos começar a terça-feira alimentados pela Palavra de Deus, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Vós ouvisteis o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e exai por aqueles que vos perseguem. Assim, vós tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, o que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa. E se saudais somente os vossos irmãos que fazeis de extraordinário, os pagãos não fazem a mesma coisa. Portanto, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, amai os vossos inimigos. E agora, como é que faz? É difícil, né? A pessoa que fez o mal. Então, na verdade, é simples. Então, como é que faz? O amor de Deus dentro de nós é sobrenatural. Então, a gente consegue amar se a gente tiver Jesus dentro do nosso coração. Então, é assim, se você amar só a pessoa que você gosta, a pessoa bozinha, a pessoa que gosta de você, qualquer um ama desse jeito, né? Então, como gratidão a Deus, a Jesus que morreu por causa dos nossos pecados, você tem que amar a mais, além disso. Amar além disso. E se além disso, é amar o inimigo. Então, o Fê vai dar uma dica para a gente conseguir amar o inimigo. É assim, quando uma pessoa faz o mal para você, nós chamamos de inimigo, entre aspas, né? A pessoa lhe fez o mal. Quando a pessoa fez o mal para você, por que você ama ele? É porque ele está nas trevas. Então, você tem que rezar e tem que ter compaixão. Porque quando você é vítima inocente, assim como Jesus foi vítima inocente na cruz, quem está precisando de ajuda não é a pessoa que sofreu o mal. Na verdade, é a pessoa que fez o mal. Não, porque se ele morrer ali, já vai para o inferno direto. Então, ele está nas trevas. Você está na luz e ele está nas trevas. É sempre assim. A vítima inocente é luz. E a pessoa que faz o mal está nas trevas. Então, ao contrário, a gente tem que ajudar a pessoa a sair das trevas. E se ajudar o outro que fez o mal a sair das trevas, para encontrar Jesus e a salvação eterna, que é o mais importante, é que nós chamamos de amar o inimigo. Tá bom? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-lhes, Deus Todo-Poderoso. Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E de impasse, eu vos acompanhe. Graças a Deus. Bom dia, confio em Galvão. Amém. 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 Amém.